Olá, 200 milhões de reais vão reforçar as ações de prevenção a sífilis nos 100 municípios do país que concentram 60% dos casos da doença. O anúncio foi feito pelo ministro da saúde Ricardo Barros. O ministro também garantiu que todos os municípios do país estão abastecidos com medicamentos para tratamento da doença. Foi lançada ainda uma campanha para alertar mulheres grávidas sobre a necessidade de fazer o teste e receber o diagnóstico precoce da doença para evitar a transmissão para o bebê. Ao conversar com jornalistas, o ministro Ricardo Barros comentou o aumento do número de casos de sífilis no Brasil. Primeiro, faltou penicilina durante um bom período, uma crise mundial de abastecimento de penicilina, que nós resolvemos aqui aumentando o preço semédio, que era o preço máximo a ser praticado no Brasil da penicilina, que era inferior ao custo. Então, resolvemos e já temos produção nacional, está resolvido o problema do abastecimento. Segundo, que o aumento da testagem pressupõe o aumento de identificação de pessoas com sífilis. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões o número de testagem deste ano para o ano que vem. Quanto mais nós identificamos gestantes com sífilis, menos crianças nascem com sífilis congênita, porque nós identificamos o problema, tratamos a mãe e a criança, então, não tem a sífilis congênita. Portanto, a tendência é, com o aumento da testagem, aumentar os casos identificados e permitir ao sistema de saúde tratar essas pessoas e diminuir a transmissão de mãe para filho. Então, a falta de penicilina afetou diretamente no número de casos, na opinião do senhor? Com certeza. A falta de penicilina, por um longo período, criou uma situação que nós identificamos ano passado como epidemia de sífilis. Tomamos todas as providências para resolver as questões que permitiriam conter a epidemia e agora estamos colhendo os resultados positivos das ações que o Ministério determinou. E agora, como serão as ações aqui para frente? Nós estamos com 200 milhões de reais que o Congresso Nacional alocou especificamente para o combate à sífilis, função da declaração de epidemia. Esses recursos serão aplicados agora com a compra de medicamentos, com treinamento de pessoas, com pesquisas e com um esforço coordenado para que nos 100 municípios que têm índices muito elevados de identificação de casos de sífilis, nós possamos fazer uma ação pontual, efetiva e eliminar ao máximo a transmissão dessa doença. Mas em relação aos outros municípios que não estão nesse 100, eles não vão deixar de serem assistidos? Não, eles recebem o medicamento, a pericilina está disponível para todos, tanto a cristalina como a benzatina, a cristalina é para uso infantil. E as campanhas publicitárias serão feitas durante todo o ano e não apenas nesse que é o Dia Nacional de Combate à Sífilis, mas nós teremos campanhas durante todo o ano para sensibilizar a população e que vão atingir a todo o país. Ministro, por favor, no tocante à campanha também e às pesquisas que vão balizar todo o trabalho, o senhor pode falar um pouco mais sobre como essas pesquisas vão influenciar nos resultados? Nós estamos com o convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fará as pesquisas que vão embasar os resultados desta campanha, desta ação específica e também temos um acordo com a OPAS, que vai também fazer parte do trabalho de acompanhamento e vamos adquirir produtos, distribuir para esses municípios milhões de doses dessas de penicilina para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. As pesquisas servirão, evidentemente, para que nós possamos criar novos procedimentos, novos protocolos e podemos encontrar uma maneira mais efetiva de evitar novos casos de sífilis. Ministro, essa campanha a gente vê que está focada no teste. Não seria necessário campanhas de prevenção, sexo seguro, da camisinha, uma vez que é uma doença sexualmente transmissível? Sim, é que estas campanhas já são permanentes para o HIV e para todas as doenças sexualmente transmissíveis e nós temos continuamente campanhas para o uso de preservativos e de sexo seguro. Não haverá uma campanha específica para a sífilis porque a campanha para o sexo seguro é permanente aqui nas ações do Ministério. Mas será que elas são suficientes, ministro? Porque esse salto aí, 5 mil por cento, de 2010 a 2015, é assustador, né? Será que é suficiente? Estão sendo suficientes as campanhas? Porque as campanhas são intensificadas, por exemplo, no carnaval. E como é que pode fazer para que isso seja o ano todo? Nós temos os dados de crescimento de transmissão de HIV estão absolutamente dentro da normalidade, dentro do esforço que nós fazemos de testagem também. Nós temos, portanto, um crescimento desproporcional da sífilis que eu relaciono exatamente à falta de tratamento, à falta de penicilina para o tratamento. Portanto, não há uma relação direta deste crescimento exagerado da sífilis com as campanhas de prevenção. Porque nas demais doenças sexualmente transmitidas nós tivemos um índice proporcional às testagens que foram realizadas. E quando essas antologias vão estar, porque o dinheiro ainda vai ser empenhado, a previsão é que seja ainda este ano, mas tem uma previsão exata de quanto? Nós vamos, os projetos estão sendo apresentados, serão aprovados tecnicamente, faremos os empenhos, os recursos ficarão disponíveis e restos a pagar. Portanto, toda a execução deste projeto, que é de um ano de duração, estará sendo feita com os recursos já alocados e disponíveis na Copa. Hoje tem algum hospital que não tenha penicilina? Tem alguma região do país que não tenha penicilina? Não deve ter. Nós estamos já com o abastecimento normalizado há algum tempo e não deve haver ninguém que tenha procurado adquirir penicilina e que não tenha conseguido. Agora essas ações vieram tardiamente, ministro? Esperou-se chegar a uma epidemia para começar a trabalhar no... A falta, o desabastecimento de penicilina foi mundial, não foi uma questão do Brasil. Todo mundo teve problema com a matéria-prima para a produção de penicilina, que é chamado IFA, teve um desabastecimento mundial. Mas, aqui no Brasil em especial, o preço máximo permitido a ser pago na penicilina no Brasil, o preço sem médio, era menor do que o custo de produção. Inclusive de laboratórios públicos como a FURP, que produzia penicilina e deixou de produzir porque dava prejuízo. Então, nós passamos com esta correção, o presidente Temer editou uma medida provisória, especificamente para resolver o problema da penicilina e outras 21 apresentações que também tiveram preços elevados, porque são medicamentos baratos, de eficácia comprovada e que estavam saindo do mercado por uma regulação inadequada. Resolvemos isso e estamos com o mercado abastecido. Ministro, o Nordeste tem uma taxa de mortalidade de 7,7 em relação aos nascidos. O que o senhor, o que o Ministério explica essa maior taxa no Nordeste? Bem, nós temos a ação do governo, a ação da saúde é descentralizada. O Ministério da Saúde estabelece a política, estados e municípios executam lá na ponta as ações. Então, evidentemente, há diferentes comportamentos e eficiência na aplicação das políticas em estados e municípios. Por isso, a nossa pactuação com o Conasense e com o Conas para este programa, para que, de fato, os municípios apliquem efetivamente os protocolos da Rede Segonha, do pré-natal. E isso vai permitir que todo o país tenha um resultado igual na sua política, desde que a prática lá na ponta também permita que as unidades de base de saúde pratiquem da forma homogênea a política que foi estabelecida. Mas tem algum problema que eles relataram? Alguma dificuldade em especial lá na região? Não, não tenho essa informação. Nisso, em relação à ciência congênita, a OMS coloca ali 0,5. O Brasil está bem acima desse número. Qual a expectativa para a gente conseguir chegar a essa meta estipulada pela OMS? É a nossa meta e vamos buscar alcançá-la. Com esta campanha que está estabelecida, com as campanhas permanentes de publicidade, com a garantia de abastecimento do tratamento com penicilina disponível em todas as unidades de saúde, eu tenho certeza que vamos alcançar. Mas, em especial, precisamos da testagem. Então, é preciso que o pré-natal seja eficiente, identifique nessas gestantes a sífilis e trate para que a criança nasça sem a transmissão de mãe para filho. Então, é esse o nosso desafio. E com o número dobrado de testes que nós vamos comprar para o ano que vem, acredito que vamos ter sucesso em uma rápida redução desses índices e vamos buscar chegar à recomendação da OMS. E quanto tempo dá para estimar? É realista esse 0,5? Eu acredito que sim, porque nós temos vários... Eu diria que nós temos várias doenças que nós pretendemos, inclusive, erradicar, como é o caso da hepatite C, que são doenças transmissíveis e que nós podemos, com um bom plano, fazer a erradicação. Portanto, não vejo dificuldade em alcançar esses níveis, porque se a nossa atenção básica for eficiente, identificar as pessoas portadoras, vamos poder tratar a todas e resolver a questão. Obrigado. Música